Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila Teliê Cândido Artes e a aula de hoje é uma almofada de vaquinha super linda e charmosa. E pra completar a coleção de almofadas para bichinhos, que eu tenho uma playlist, vou deixar aqui no card pra vocês, com outros modelinhos que eu já ensinei aqui no canal. Ela é uma almofada bem simples de fazer, o tempo de confecção de aproximadamente 1 hora e 5 minutos, o custo de material é de R$ 6,83 e você pode vender ela entre R$ 27 e R$ 35, tá? Os moldes vão ficar pra impressão aqui na descrição do vídeo. Pra acessar é muito fácil. Aqui embaixo tem o nome do vídeo e do lado tem uma setinha. Você clica na setinha, vai abrir a descrição e vai ter link que vai te levar direto pra impressão dos moldes. Se você gosta desse tipo de aula, peço que você curta, compartilhe com as amigas, comenta aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, pois a maioria das pessoas, elas assistem os vídeos, consomem nosso conteúdo, mas não é inscrito. E a maior forma de você me ajudar é curtindo, compartilhando e se inscrevendo. E se você quiser saber tudo o que rola no meu ateliê, me segue lá no Instagram, arroba Candido Artes, que eu mostro tudo o que eu faço. Vamos pra aula? Então, gente, é muito fácil. Tem um molde aqui, ó, da cabecinha, você vai sobrepor sobre o tecido, riscar e recortar. Já contém margem de costura, tá? Daí, a gente vai pras próximas partes. Esse daqui eu fiz uma vez no tecido branco. A orelhinha, pra fazer a orelha, você vai pegar tecido preto com tecido rosa, direito com direito, vai sobrepor o molde da orelha, vai riscar. Aí, você vai costurar aqui toda a volta, deixando essa partinha aberta pra poder desvirar. E vai recortar. A mesma coisa, o chifrinho. Eu vim aqui, risquei ele num tecido off-white. Tá aqui, ó, direito com direito, tecido duplo. E na orelha e no chifrinho, a gente coloca a manta acrilonca, aquela manta fofa. Sobrepõe aqui e vamos costurar a volta, deixando essa parte em aberto. Depois, vem as partes dos apliques. É muito fácil. Eu usei um termocolante, não é o termocolante definitivo, não tem necessidade. Você vai riscar todas as partezinhas com caneta no papel termocolante, vai recortar, deixando uma margem, uma forma aqui. E você vai aplicar com ferro quente, seguindo as instruções do fabricante. Depois disso, é só recortar. E a gente retira essa película aqui, de papel. E você vai ver que vai ficar a película termocolante e ela cola, tá? Ela tem essa colinha pra ajudar a fixar as partes no local. Aí, a gente vai pegar todas as partes do termocolante do rosto e vamos posicionar. Tem aqui, gente, é o molde da parte aqui da bochechinha da boquinha da vaca. E tem a parte aqui do bordado, depois, onde a gente vai fazer essas pintinhas. Uma coisa que eu faço, eu desenho aqui e vou furando. Deixa eu ver se dá pra vocês, acho que dá pra enxergar. Eu furo todinho aqui o meu molde, que ele vai agir como um stencil, tanto a boquinha quanto a bochechinha. Aí, é só posicionar aqui e fazer as marcações pelos furinhos da área que a gente vai bordar e que a gente vai ter que pintar aqui. Agora, a gente vai fazer a parte do caseado, de todas essas partes. No meu caso, a minha máquina, ela tem o ponto caseado, eu vou casear a mão. Se a sua máquina não tiver, você pode usar um zigue-zague bem pequenininho aqui, também fica bem bonito e delicado. Ou ainda, você pode fazer esse caseado à mão, que também vai dar um efeito muito bonito. Então, tá aqui o nosso rostinho, ele tá todo quiltado, quiltado não, tá todo caseado, né? E uma dica que eu queria deixar, que às vezes acontece, ó, a gente borda, né, caseia na máquina ou a mão, e pode acontecer do tecido dar uma desfiadinha. O que você faz? Pega uma pinça e puxa, tá gente? Depois eu vou fazer isso com calma, né? Você tira, corta, quando ele ficou assim maiorzinho, vem aqui e corta. E agora, o próximo passo, nós vamos bordar a mão, a boquinha aqui, que eu gosto de fazer a mão, que eu acho que fica mais delicado. Então, o que que eu tô usando aqui? Linha de bordar, coloquei três fios de linha na agulha, tá? Agulha normal, não tem nem numeração, agulha que você tiver aí. E eu vou mostrar aqui o passo a passo, então. A gente vai usar o ponto atrás, então, a gente vai inserir ele aqui, ó, pra frente do início do nosso bordado. A distância aqui de um ponto do começo. E a gente não dá nó na linha, tá? Você vai deixar aqui, ó, um pedaço de linha. Grandinho, que depois nós vamos usar pra arrematar. Aí, eu vou aqui no início do meu bordado, do meu desenho, e vou lá na frente. A distância de um pontinho aqui também. E puxa a linha. Não precisa de usar bastidor, não puxa muito pra não enrugar, só... Você puxa o bastante pro ponto ficar bonito, ó. Mais uma vez, eu vou inserir, ó, a minha agulha aqui atrás. E lá na frente, a distância de um pontinho. E a gente vai fazer isso até o final aqui da nossa boquinha. E a gente vai fazer isso até o final aqui da nossa boquinha. E a gente vai fazer isso até o final. E agora, vou fazer a minha agulha aqui. e a gente vai virar do lado do avesso. Agora, nós vamos arrematar. Eu gosto de dar dois nozinhos e pronto. Ó, um, dois, corta o excesso da linha, tá deixando um pedacinho, e a gente vai fazer a mesma coisa com esse pedaço que a gente deixou aqui do início. Você puxa ele pro avesso, a gente vai dar dois nozinhos e cortar, e vai tá pronto aqui o nosso bordadinho. Os demais detalhes serão pintados, o brilho no olho e essa pintinha aqui da bochecha. Então, tá aqui a boquinha bordada bonitinha, e o próximo passo a gente vai pra essas partezinhas aqui, né? Como eu mostrei aqui, ó, costurei toda a volta, deixei aqui a parte de baixo e aberto, é só desvirar, tá? Essas partes curvas pequenininhas, ó, você vai com a ajuda de um pincel, do cabo do pincel, pra desvirar, tem aqui, ó, os dois chifres, e a mesma coisa que a orelha, gente. Eu só, ó, costurei aqui sobre o risco, deixei essa partinha aberta, e agora é só cortar. Então, só desvirar. E a orelhinha vai ficar assim. Pra ela dar aquele efeito de orelhinha dobrada, o que a gente vai fazer? Vai pegar, vai dobrar, e a gente vai passar uma costura de segurança aqui, pra ela não sair desse formato, ela vai ficar dessa forma. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos posicionar aqui todas as partezinhas da nossa vaquinha, tá? E, depois que eu posiciono, eu passo uma costura fixando ela, cada parte no seu lugar, pra não sair. Então, a gente tá aqui, né? Eu posicionei todas as partes e costurei. Eu já aproveitei pra pintar aqui o brilhinho no olho, com tinta de tecido, e aqui também. Próximo passo, a gente vai pegar o fundo, eu vou fazer de preto. A gente vai virar aqui, ó, direito com direito. Vamos alfinetar toda a volta. A gente vai costurar por toda a volta, deixando um espaço aqui em aberto, pra gente desvirar a almofada e encher. Então, gente, tá aqui. Eu costurei toda a volta, deixei aqui, ó, um espaço sem costurar, pra gente poder desvirar. E, gente, já deixa vincado aqui, porque facilita bastante na hora de fechar essa almofada, tá? Agora, gente, o próximo passo é ir lá no ferro de passar, passar bem, desvirar bem as costuras. Aí, é, colocar o enchimento e fechar com pontinhos na mão e vai tá pronta a almofadinha. Então, gente, tá aqui nossa peça finalizada. Fechei aqui com pontinhos na mão e eu coloquei um lacinho pra dar um charme a mais. Daí, o lacinho é opcional, tá? Então, é isso. Se você gostou dessa aula, peça que você curta, compartilhe com as amigas. Comenta aqui embaixo se você gosta, deixa um coraçãozinho pra mim saber. Um grande beijo e até a próxima!